A Polícia Civil de Humoarama já instaurou um inquérito para apurar como o artefato explosivo teria entrado no mini presídio aqui da capital da Amizade. Sobre este assunto eu converso agora com o delegado-chefe da Polícia Civil de Humoarama, o doutor Osnildo Carneiro Lemes. Doutor, então esse inquérito foi instaurado, qual que é o procedimento a partir de agora, depois que esse artefato foi localizado no mini presídio, o esquadrão antibombolas já veio aqui em Humoarama e explodiu esse artefato, qual que é o procedimento a partir de agora? Bem, nós instauramos um inquérito policial exatamente para apurar as circunstâncias em que entrou esse artefato explosivo no interior da cela. Entrar celular, broca, serra, maconha, diariamente quase o pessoal do DPEM está fazendo vistorias e localizando. Agora, entrar uma banana de dinamite desse tamanho, dessa dimensão, realmente é uma coisa que a gente não encontra explicação. Quem deve dar explicação é o pessoal encarregado da fiscalização, encarregado de fazer revistas ali nas visitas, enfim, são as pessoas que cuidam da vigilância da cadeia que são os funcionários do DPEM. Eles que vão ter que dar as explicações, se houve negligência, se houve conivência, sei lá, alguma coisa, deve ter ocorrido para entrar esse explosivo aí na cadeia. E não é a primeira vez, né? Já é a segunda vez que entra dinamite aqui. E, infelizmente, desta ocasião não ocorreu a detonação. Em 2016 chegaram a explodir esse artefato e, desta feita, não. Foi detonado, posteriormente, pela equipe do esquadrão antibomos que esteve aqui na cidade. Essa ação de ter entrado um artefato explosivo desse tamanho na cadeia, provavelmente foi uma ação planejada também pelos detentos. Exatamente, devem ter estudado, devem ter pesquisado. Claro que receberam auxílio externo, receberam apoio de fora, né? Porque esse artefato veio, de alguma forma, por meios externos, né? Ou alguém arremessou, nós achamos difícil, né, pelo tamanho, ou, de alguma forma, isso aí passou aí para dentro da cadeia. E é o que a gente tenta pôr agora pelo inquérito policial. E esses fatos também reforçam a questão da precariedade desse espaço da cadeia aqui de Morama, né, doutor? É, comprova aquilo que nós estamos falando desde que assumimos aqui a chefia da subdivisão, né? Na época ainda a gestão era compartilhada, agora é gestão plena do DPEM. Nós sempre falamos que isso aqui é uma bomba relógio para se explodir, e agora, literalmente, tinha uma bomba aí dentro. Então, eu acho que já passou da época de tirar essa cadeia daqui, do centro de Morama. A cadeia tem que ficar num local mais distante, um local mais seguro, num local onde a vigilância consiga perceber a aproximação de pessoas, onde o muro seja afastado do bloco das cadeias, não aqui, que é rente, a rua, que permite uma série de atitudes por parte dos delinquentes, né? Então, eu acho que o Morama tem que movimentar suas lideranças e tirar essa cadeia daqui, independente da construção da casa de custódia, que tem uma previsão para dois anos e meio, três anos. O que tem que fazer é esvaziar essa cadeia, remover os presos daqui, redistribuir em várias penitenciárias, que tem toda a estrutura e tem toda a segurança para brigar preso, e desativar de vez essa cadeia.